Música Hoje nós vamos conhecer um pouco do Memorial Afonso Pena que foi instituído e instalado aqui na cidade de Santa Bárbara, aqui em Minas Gerais. E o memorial é uma homenagem a esse santabarbarense que foi o primeiro mineiro presidente do Brasil. Afonso Pena é daqui de Santa Bárbara, natural, mineiro, santabarbarense. O memorial fica aqui pertinho da praça onde está instalada a prefeitura, a matriz de Santo Antônio, aqui de Santa Bárbara, e também próximo à Igreja do Rosário. Faça em parte aqui, eu posso chamar de Paço Municipal. Então nessa rua, logo pertinho aqui do Paço Municipal, nós temos o Memorial Afonso Pena. E no Memorial Afonso Pena você vai entrar de graça, ele é gratuito, e vai encontrar lá um guia, um guia turístico que vai poder tirar suas dúvidas, falar a respeito do memorial, da vida do Afonso Pena, que foi uma pessoa, uma personalidade notável a nível nacional. Esse santabarbarense que foi notável a nível nacional. Em breve nós vamos voltar aqui para contar um pouco da história desse grande homem, Afonso Pena, e contar um pouco mais também da história desse memorial, que mostra sobre a vida do Afonso Pena, desde criança até o seu falecimento. Acompanhe com a gente aí algumas imagens aqui do memorial, e como eu disse, em breve nós estaremos contando toda essa história para você aqui, nosso companheiro da Índice TV, no projeto Juntando Histórias. Acompanhe com a gente aí, 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.